Olha só, hein? Operação do Batalhão de Trânsito. Me dá a imagem da... Ei, menino, mas encheu o caminhão, hein? Eita, eita, eita! Doze veículos, entre carros e motos, foram recolhidos lá na região da 44. Eu vou pra lá agora com a Larissa. Larissa Dourado tá lá com a gente. E eu quero saber por que que esses veículos, né? Carro, motos, foram recolhidos. Larissa, você daí. Sim, Branquinho, mais uma vez, boa noite pra você e a todos que acompanham a Cidade Alerta. Nós estamos aqui direto, então, da região da 44, pra trazer essas informações dessa operação Tolerância Zero no Trânsito aqui nessa região, que é feita pelo Batalhão de Trânsito. Nós estamos recebendo aqui o Tenente Coronel Tiago Loreto Salum, o Coronel Salum, que vai trazer mais informações, ele que comanda, então, o Batalhão de Trânsito e vai trazer essas informações, esse trabalho específico pra combater aí a imprudência e, na verdade, a irresponsabilidade de motoristas que insistem em estacionar em locais proibidos. Boa noite pro senhor Coronel. Muito obrigada por atender a nossa equipe. Só ontem, nesse trabalho que vocês fizeram de veículos guinchados, carros, motos, foram 12, né? Boa noite a todos que acompanham a Record, os espectadores, né? É uma operação, já que a gente já vem feito, em conjunto, né? A destacar aí a integração com a Guarda Municipal, com o SMM, né? Com o próprio Batalhão de Terminal, todos imbuídos num só objetivo, que é realmente deixar um trânsito mais tranquilo, mais seguro e moralizar o trânsito na região da 44 como um todo. Ontem, nós tivemos aí 12 veículos removidos, entre carros e motos, cerca aí de 60 autos de infração e isso vem sendo feito aqui diariamente, né? A semana toda, principalmente quarta, quinta, até no sábado, ali que é um movimento bem grande aqui na região, pra que as pessoas aí tenham uma tranquilidade maior, já vem sendo um pedido, né? Da população mesmo, das pessoas que trabalham aqui, das pessoas que frequentam a região, porque o que nós vimos aqui, realmente, o pessoal tá estacionando em muitos locais proibidos, tem ônibus que passa aqui e aí tem que chamar a viatura pra desbloquear. Então, é uma situação bem precária mesmo, que aos poucos nós estamos conseguindo regularizar. E é interessante a gente citar esses locais. Quais são os pontos? Em cima de canteiro, em locais de faixa, quais são esses locais que são mais comuns, essas infrações aqui na 44? Em cima de canteiro, em locais realmente proibidos, né? Que só ônibus pode estacionar, outro local do outro lado da rua também, não pode estacionar em momento nenhum e direto a gente depara com o veículo, aqueles carros loja, motos, carros, que vem entregar mercadoria, muitas vezes ficam ali, né? Não pode nem parar e nem estacionar. E nós estamos tomando as devidas providências. Além da multa, esse pessoal tem que pagar pelo serviço de guincho e também a diária no pátio, né? Exatamente. Tem a diária, né, do pátio, o guincho, né, que é movido, ou o guincho do batalhão de trânsito, ou é o guincho aí do Detran. O próprio guincho da SMM também, a SMM tem a empilhadeira também, que tá nos auxiliando muito. Então, além da multa, a apreensão do carro, tem todas as despesas aí. E aí, o pátio fica em qual local, comandante? O pátio do Detran, que é conveniado com a MC Leilões, é na GO 020, ali, saída pra Bela Vista. Então, o procedimento é, depois que o carro é apreendido, tem que regularizar a situação das multas, pagar essas taxas pra poder retirar esse veículo, né? Exatamente. Aí, desloca até o Detran, bloca o 8, e lá resolve a pendência, né, paga o que tem que pagar, depois é deslocado, encaminhado aí pro pátio da MC Leilões, e lá fazer contato com o pessoal pra retirar o veículo, depois de tudo regularizado. Obrigada, então, Tenente Coronel Salum, responsável, então, pelo batalhão de trânsito, e trazendo, então, informação a respeito disso. É só pro pessoal de casa ter consciência, viu, Branquinho, sobre esse valor da remoção do guincho para os veículos, valor de 213 os carros, aliás, 213 reais, as motos, 67 reais, e a diária, sendo carro ou moto, é de 4 reais e 71 centavos, fora a multa que você vai ter que pagar por ter estacionado em um local irregular. Eu volto com você, Branquinho. É, não é brincadeira, não. Valeu, Larissa, agradeço aí o Coronel Salum e o pessoal do Batalhão de Trânsito. Daqui a pouco a gente volta, minha amiga.